É um vento que passa e que leva Raio ao brilho de cor amarela Planta o pé no chão O amor tudo volta na terra Arco-íris de luz aquarela Banda coração Vamos ver o pôr do sol E tem a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear vento, nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel Passear vento, nuvens no céu Passear vento, nuvens no céu